É uma das notícias do dia, o Presidente da República promulgou hoje o diploma que prevê o pagamento de subsídios em doadécimos. Vamos em direto já já até ao Palácio de Belém uma vez mais para acompanharmos, Carlas Rodrigues, as declarações de Arménio Carlos. Arménio Carlos, saiu neste momento da reunião com o Presidente da República, da audiência com o Presidente da República, e prepara-se neste momento para falar aos jornalistas para fazer um bom situação. Muito bom dia a todos. Nós tivemos agora uma reunião com o Sr. Presidente da República, onde naturalmente foram abordados um conjunto de questões, com destaque para quatro. A primeira, a importância do aumento do salário mínimo nacional e o facto de o Sr. Presidente da República ter ficado sensibilizado para uma questão que importa resolver quanto antes, dado que o salário mínimo nacional já devia ter entrado em vigor com 500 euros em 2011, e até ao momento ainda não sofreu qualquer alteração. A CGTP considera que é, portanto, neste momento importante o aumento dos salários e das pensões, e especialmente o salário mínimo nacional, e também, por essa via, apresentámos também ao Sr. Presidente da República algo que já fizemos às entidades patronais, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional em 1 euro por dia, acompanhado de uma posição comum para que o Governo interceda junto da Caixa Geral de Depósitos, de forma a que esta faça um financiamento a baixo custo à situação difícil que as empresas atravessam. A segunda ideia que aqui também colocámos e sentimos, da parte do Sr. Presidente, também abertura, é em relação à necessidade de resolvermos rapidamente o problema da não publicação de portarias de extensão decorrentes da celebração de acordos de contratação coletiva celebrados entre organizações sindicais e patronais. O que nós constatamos é que esta é uma situação que leva a que centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras neste momento não vejam os salários atualizados porque as portarias não são publicadas e, por outro lado, também o que nós verificamos é, claramente, uma concorrência desleal entre empresas, nomeadamente aquelas que pagam salários acordados e aquelas que, não estando filiadas nas associações empresariais, acabam por não aplicar esses salários aos trabalhadores e, assim, digamos, devem ver aumentada a sua capacidade de competitividade relativamente às outras. Não nos parece que isso seja correto? Colocámos a necessidade disto ser rapidamente revisto. Em terceiro lugar, nós pensamos ainda que, no que respeita à problemática da produção, é importante que o país dê um saldo qualitativo. Ainda ontem foram anunciadas várias medidas, aliás, várias situações, nomeadamente o facto de Portugal ter retornado aos mercados financeiros, mas, na nossa opinião, isso não resolve o problema de fundo. O que as pessoas, neste momento, querem saber é se têm emprego. O que as pessoas querem saber é se têm salário. O que as pessoas precisam é de estabilidade e insegurança e não de angústia e insegurança, que é isso que lhes estão a oferecer. Nós fizemos as contas relativamente ao regresso de Portugal aos mercados e constatámos que, se porventura a proposta da CGTP for aceite, ou seja, que o Banco Central Europeu financie diretamente os Estados a um juros de 0,75%, portanto, Portugal pouparia, com esta verba de 2.500 milhões que agora solicitou de empréstimo, cerca de 800 milhões de euros em 5 anos. Isto é que é trabalhar para poupar e para ajudar o país a sair da crise. Mário Carlos, o Presidente acabou de promulgar o pagamento dos subsídios em 2 décimos. Falaram sobre isso na reunião? Não, não falámos sobre isso, mas essa, na nossa opinião, também é uma medida que procura mascarar a questão de fundo. Os portugueses estão confrontados com o monumental aumento dos impostos em 2013. No final deste ano, se não se inverterem as políticas que estão a ser seguidas, cada um de nós vai receber muito menos que em 2012. Isto não se resolve com 2 décimos. Isto resolve-se com uma outra política, com o aumento dos salários, das pensões, com a melhoria dos rendimentos das famílias, porque é a partir daí que também o consumo aumenta e as empresas podem vender mais. Pensa que este é o princípio do fim dos subsídios na forma tradicional? Pensamos, acima de tudo, que este é um princípio que pode pôr em causa, no futuro, os subsídios, mas que, por outro lado, na prática, põe em causa a atualização anual dos salários, que é algo que se deve fazer e que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, e que, com os 2 décimos, é mais um elemento de pressão para justificar, da parte das entidades patronais, a sua pouca abertura para a revisão dos salários. Ora, nós entendemos que é precisamente o inverso. É preciso melhorar os salários. Mais uma questão. Nós entregámos um documento sobre esta matéria, com uma reflexão sobre o relatório que foi apresentado, mas também com um conjunto de posições que a CGTP defenda, no que respeita às funções sociais do Estado. E nós entendemos, desde logo, que não há interesses nenhum de credores que se possam sobrepor à Constituição da República Portuguesa e aos interesses e direitos dos trabalhadores e de outras camadas da população portuguesa. E também tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República que há um conjunto de propostas que configuram uma violação grosseira da Constituição da República Portuguesa. As funções sociais do Estado é algo de muito importante. Não é só para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. É também para o desenvolvimento do país, para a coesão social, para a igualdade real e para a justiça social. São estes elementos que constituem a estrutura que levou a que o acesso à saúde e a qualidade da saúde, do ensino e também da proteção social tivesse evoluído de uma forma ímpar nos últimos 30 e tal anos, depois do 25 de Abril. É isso que, neste momento, está a ser posto em causa. É isso que nós dizemos que não pode ser. E já agora acrescentamos outro dado. O que está, neste momento, em discussão é algo que não tem a ver com uma postura de seriedade e, muito menos, é apresentado sem qualquer tipo de ética. Porquê? Porque o que nos estão a dizer é que é necessário cortar 4 mil milhões de euros. E, depois, a pretexto da discussão e do diálogo social, chamam-nos aos sindicatos para dizer onde é que queremos cortar ou onde é que propomos que sejam feitos os cortes. Ora, nós entendemos que isto não é discutir, isto não é negociar, isto não é dialogar, isto é impor. Então, isto faz lembrar algumas situações de tiques ditatoriais conhecidas de alguns de nós. Mano Carlos, só muito rapidamente, mas isso não é uma forma de chamar as centrais sindicais ao diálogo? Sabe que o diálogo é muito importante e a negociação também. Mas, quando se chama uma central sindical e se lhes diz Olhe, meus senhores, têm aqui um pacote de medidas que podem ir de 9 mil a 15 mil milhões de euros. Nós só precisamos de cortar 4 mil milhões de euros. Agora, digam lá onde é que querem cortar. Isto não é negociar, isto é impor. E não nos venham pedir a nós para aceitarmos mais cortes na saúde, na educação e na segurança social quando, ao contrário daquilo que diz o Sr. Ministro das Finanças, nós, nos últimos 5 anos, pagámos muito mais de impostos ao mesmo tempo que devíamos manter ou reduzir as funções sociais do Estado na área da saúde, da educação e da segurança social. Obrigada. A retirar direitos aos trabalhadores, retirar dinheiro aos funcionários e de não atualizar salários. São assim as reações do Secretário-Geral da CIDP em Belém, depois de uma audiência com o Presidente da República. Neste jornal já ouvimos...